Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar vocês a montar uns lookinhos maravilhosos com um vestidinho preto básico. Eu espero que vocês gostem e vamos lá para o vídeo? Então vamos lá para os nossos lookinhos. Essa primeira opção que eu dei para vocês aí é uma opção com t-shirt, tá? Ela é nada mais é que uma camiseta grande, uma camiseta do marido, sim, essa é do meu marido. Aí eu dou um nozinho, enrolo ela ali e coloco aquele nozinho para dentro, tá? Aí com uma bolsinha, essa é de plástico, não irei fazer propaganda, mas é uma bolsinha de plástico muito conhecida por aí. E um brinco, esse é de argola com pérolas, eu amo esse brinco, eu acho que fica super estiloso. E esse lookinho é um lookinho super estiloso, que está super em alta. Vamos para a nossa segunda opção de lookinho. Então esse segundo lookinho, ele é só uma sobreposição, uma camisa em cima do vestido, mas fica super gringuístico. Não sei se existe essa palavra, mas eu gosto de falar. Aí eu coloquei um brinco de coração e eu coloquei nos pés um mocacinho de salto. Fica super estiloso e ele também está super em alta. E o nosso terceiro lookinho, eu vou confessar para vocês que é o que eu mais gosto. Eu acho ele assim, um roqueira chique, eu acho super legal. Super gringo também. Então eu coloquei nos pés um coturninho, amarrei uma camisa dessas de festa junina mesmo, na cintura. Eu usei ali uns acessórios, um brinco, a bolsa, a pulseira. E ficou assim o nosso lookinho. Façam esse e vocês vão amar. E o nosso quarto lookinho é esse, que é uma sobreposição também com a camisa do mozão. Eu dobrei ali as mangas dela. Abotuei os três primeiros botões e dei um nozinho na frente, tá? E ela ficou assim, ó. Eu acho super linda. E em dias de frio, você pode colocar uma meia calça preta, uma bota, cano alto. Ai, fica maravilhosa. Aí eu coloquei um tênis nos pés, um tênis preto e o lookinho ficou assim. Então vamos para o nosso quinto e último lookinho. Eu escolhi colocar nos pés essa sandália de salto nude, né? Eu acho ela super linda. E aí eu não coloquei brinco, tá? Eu optei por colocar um colar. Ele tem já um pingente mais alongado, então eu optei por ele. Aí eu coloquei uma clutch de lado, que eu acho super chique, super linda. E eu estou pronta. E essa é a minha opção chique para nossos lookinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!